1, 2, 3 Pode ir, vai Tá ligada nas perguntas? 1, 2, 3 Oi, meu amor Meu Deus Estrela foi aqui, eu perdi Espera aí, não, agora é só Deixa eu respirar fundo 1, 2, 3 Oi, meus amores Oi, meus amores Tudo bem com vocês? Espero que sim No vídeo de hoje Trouxe aqui a Laira do canal Laira Almeida A pessoa em si E a gente vai fazer a tag Quem é mais provável Aqui está meu nome Aqui está o nome dela E a nossa produção ali Ela vai fazer as perguntas e a gente vai responder Quem é mais provável Se for ela, aí eu boto o Laira E se for eu, boto o Laira Beleza? Fale que no meu canal vai ter um vídeo É, e no canal dela vai ter um vídeo que a gente vai gravar também E vamos lá Eu vou maquiar ela A gente vai fazer um reboco nessa carinha dela linda Vai ficar maravilhosa E o link do canal dela vai estar aqui embaixo, beleza? Vão lá, se inscrevam, deixa o like Comenta lá Hashtag Vim pela Nádia, beleza? É isso Ah, e se inscreva aqui no meu canal também Ativa o sininho e deixa o seu like Tá? E pronto Pode ir para a texta Segunda pergunta Esquecer de desligar o fogão É Muito eu Uma vez eu queimei o arroz todinho É um pouco mais alto Não Exato Segunda pergunta Segunda pergunta Peidar em público É muito eu, direto É verdade Não, é sério Quando eu vou assim Eu me esquivo assim Daquele setinho de lado É, tá 2x0 pra você, né? É porque só eu que faço essas coisas estranhas Terceira pergunta Re da própria piada Ela Eu 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 Quarta pergunta Comprar coisas que não precisa Muito ela Muito eu Eu também, mas muito ela Muito eu Sou acumuladora de tudo Se quiser doar, amiga, tamo aqui A de 4x3x1 É Quinta pergunta Chorar com Com filmes tristos Mulher Eu sou chorando demais Muito eu Eu assisti o filme A culpa é de assistir ela Acho que umas 6 ou 7 vezes Nem todas elas eu chorei Nem todas Tem que entrar em um bolso e sair, né? Preciso nem assistir filme pra chorar É só você me chamar de chato Que eu já tô chorando Eu tava assistindo a série Riverdale Aí No final Parecia que o Jughead ia morrer Mas ele não morreu E eu chorei Só porque eu pensei que ele ia morrer Mas ele não morreu Então continua 3x1 Seja pergunta Surpresa Ela Eu Sétima pergunta Se atropelado por um ônibus É muito eu Muito eu também Outra pergunta Se tornar famosa Tu tá mais perto, viu? Tá mais perto da fama Menina Você famosa Meu amor de vinheta Nona pergunta Fazer drama Eu Eu sou a rainha Mas é Décima pergunta Ficar irritado com coisas pequenas e bobas Nós duas As duas As duas Porque eu me fio É só falar comigo um pouquinho mais alto aqui, ó Décima primeira Sobreviver aos Jogos Vorazes O que é Vorazes? Jogos Vorazes Sei lá Também não sei, mas eu tô dizendo que é eu Vamos lá Alguém que souber o que é Jogos Vorazes Comenta aí embaixo Porque eu não sei não Nem eu Décima segunda Ganhar o BBB Eu vou entrar com o BBB Deixa eu completar 18 anos Deixa eu completar 18 Quando nós duas completar 18 nós entramos Ano que vem, final do ano, eu completo 18 Menino Eu entro primeiro Décima terceira Gritar com objetos inanimados Mulher, eu grito até com o celular Pense numa pessoa Eu falo até com o fogão Eu digo Quando eu tô procurando a esquerda pra acender o fogão Eu digo Por que, infeliz? Você não falou que você tava aí? Eu falo até com o meu cabelo Enfim Décima quarta Chegar atrasado Hoje eu cheguei atrasada aqui, viu? Eu sou pontual Mentira Décima quinta Esqueci aniversários Eu esqueço até o meu Eu não esqueço Eu sempre lembro de tudo Eu esqueço Décima sexta Chorar em público Eu já chorei Muito Muito eu Muito eu, velho Deixa eu contar essa história No final do ano passado Acho que foi o último dia de aula Eu chorei porque o meu melhor amigo Best Friend Renan tá aí Deixa o like, beleza, filho? Eu chorei porque eu pensei Ele disse que ia embora pro janeiro Só que ele não foi, graças a Deus Eu chorei muito Chorei demais, minha Eu achei que tinha ido pra praia toda vermelha Enfim Continuando Décima sétima Casar por dinheiro Nenhum das duas Eu não Nem quero casar Você é mais provável Eu não Não quero casar Você é mais provável Por quê? Enfim Porque não é eu Então é você Enfim Não é eu também Então é ninguém Décima sétima Décima sétima Décima sétima Esquecer algo importante Eu Meu Deus do céu Meu Deus do céu O professor começa lá a explicar Alguém faz alguma coisa pra rir Eu comecei a rir a aula inteira O professor Nadia presta atenção Eu sim professor O professor das costas Eu começo a rir Enfim Vigésima pergunta Esperar esse negócio passar Porque toda vez que vai acabar Aparece alguma coisa Já? Sim Terminei Jéssica Vai Vigésima pergunta Assumir o controle em uma situação É eu É eu As duas Vigésima primeira e última pergunta Cuidar do outro quando está doente A Nádia Porque eu estou um pouco me lixando Vou admitir É eu Porque eu dou muito sentimento Eu não gosto de ver as pessoas doentes Ai que é um negócio do meu zóio Ai peraí caiu mesmo Enfim Corta essa parte Calma que eu encerro o vídeo Encerro assim né E o vídeo foi esse né É E o vídeo foi esse gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esqueça de deixar o seu like beleza Ah não esqueça de ir lá no canal da Lari Porque vai ter vídeo lá no canal dela também De nós duas Beleza Que ela vai meter um reboco aqui E É isso É isso Siga a gente no Instagram Para ela ficar famosinha É o nosso Instagram vai estar aqui embaixo Beleza Vai estar passando por aqui O meu desse lado dela daquele lado Enfim E o do Camarame ela esquece né sempre E o do Camarame vai estar embaixo E a outra que ajuda também vai estar aqui embaixo Da produção também Então vou lá Um beijinho até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL